A ideia deste vídeo é trabalhar com você a questão do planejamento. Para trabalhar a questão do planejamento, nós vamos trazer o critério SMART. SMART é um acrônico. O acrônico é formado de siglas que formam palavras, que formam aqui as palavras. Então a ideia é trabalhar com você neste momento o seu planejamento apresentando o critério SMART. O critério SMART é muito utilizado para empresas, planejamento estratégico, inclusive nós aqui do TCC Agora Vai, utilizamos o critério SMART e vamos adaptar isso para o TCC, para o seu planejamento. E pense, dentro da sua realidade, como que você pode aplicar o critério SMART dentro das suas necessidades. Porque tudo que a gente precisa fazer, ela precisa passar por um planejamento. Ninguém acorda de bom humor falando, ah, hoje eu vou fazer um mestrado. Hoje eu vou reformar a casa. Hoje eu vou fazer uma festa de aniversário hoje. Não. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de planejamento. A gente precisa estabelecer métodos. A gente precisa estabelecer critérios. Então, como que nós colocaríamos isso dentro da nossa realidade, que é o projeto de pesquisa, ou que é entrar no mestrado, ou que é fazer o TCC? Então, o S, na realidade aqui em língua portuguesa, o S significa ser específico. Aquilo que você vai fazer, tem que ter uma meta clara e específica. E essa meta clara, específica, ela passa pelas seguintes perguntas. O que você vai fazer? Por que você vai fazer? Quem vai fazer? Onde e como? Essas perguntas aqui são perguntas que logo de cara, no vídeo, nós temos um curso, que é um curso gratuito, que a gente oferece, o link está nas descrições do vídeo, que é um curso sobre o projeto de pesquisa. E logo de cara, quando eu vou falar sobre o projeto de pesquisa, eu falo sobre essas perguntas, porque você precisa colocar no papel. Não é você pensar, ah, eu vou refletir sobre o que. Não, você pega um pedaço de papel, você pega uma caneta, você escreve, você descarrega as ideias do que você quer fazer. A gente não está trabalhando no campo da subjetividade. A gente precisa pegar o que a gente está pensando e colocar no papel. Então, essa meta clara, específica, para evitar ambiguidades, precisa passar por essas perguntas. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um projeto de pesquisa. Por que eu estou fazendo? Porque é uma obrigação da faculdade, porque... Então, responda a isso. Você tem que fazer algo que seja específico, mas olha aqui um exemplo. Um exemplo não específico. O que você quer? Ah, eu quero melhorar os estudos. Isso é muito amplo. Ah, um exemplo específico. Eu quero aumentar a média acadêmica em 10% no próximo semestre, através de maior dedicação diária ao estudo. Qual é a sua meta específica? Ah, emagrecer 10 quilos, emagrecer 15 quilos, ficar rico. Não pode ser uma meta não específica. Ela tem que ser uma meta específica, para que aí, sim, você comece a ter clareza do que você quer fazer, aonde você quer chegar. Depois, nós vamos para o mensurável. O mensurável é porque precisa ser quantificável. Tem que ser quantificável. Então, a meta, ela deve ser mensurável para que você possa verificar o progresso. Como isso está progredindo? Ah, eu quero emagrecer. Você quer emagrecer quanto? Em quanto tempo? Tá como? Então, essas perguntas, elas devem estar bem alinhadas. Ah, eu quero passar no mestrado. Ok. Como que a gente vai chegar lá? Então, essa mensuração, essa mensuração, ela precisa de quantificadores. Então, aqui, um exemplo não mensurável. Exercitar-se mais. Não. Entrando aí na linha do Fábio. Fazer exercícios aeróbicos por pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. Olha só. Então, aí nós temos algo mensurável. Se você vai pegar, por exemplo... Se você vai pegar aqui, por exemplo... Você está fazendo um projeto de pesquisa. E aí, ao invés de você colocar aqui... Coletar dados sobre o tema. Não. Espera aí. Então, realizar uma pesquisa de campo para coletar dados de 300 pais de alunos... É mensurável. 300 pais de alunos por meio de questionários estruturados. Tudo bem? Então, aí nós temos uma condição de mensurar. Se você está fazendo um TCC, por exemplo... Se você está fazendo um TCC, você coloca lá... Realizar uma pesquisa de campo. Não. Como que a gente torna isso mais mensurável? Coletar dados de 100 empregados da empresa X por meio de questionário e analisar estatisticamente as respostas. Ele tem que ser mensurável. Depois vem o alcançável. Deve ser alcançável. Não adianta a gente colocar metas que não são alcançáveis. Eu sei que em duas semanas eu não emagreço 10 quilos. Antes fosse, né, Fábio? Em 10 semanas a gente não emagrece 10 quilos. Foi um parto para emagrecer 15 o ano passado, né? Desses 15 eu já recuperei 20 só nas férias. Mas, ok, vamos lá. A meta, ela deve ser desafiadora, mas ao mesmo tempo realista e alcançável. Isso a gente sempre fala quando nós estamos explicando a metodologia. Quando você vai escrever a metodologia do seu projeto. Ela tem que estar dentro do seu alcance. E recursos, que é algo que a gente sempre fala, né? Ah, eu vou a campo, vou entrevistar, vou mandar material para o laboratório. Quanto isso vai custar? Quem vai bancar isso? Então tem que estar dentro das nossas possibilidades. Não tem como você aprender 5 idiomas diferentes em um ano. Até tem, mas... E aí? Como você vai se dedicar a isso? Você vai ver. Então, um exemplo alcançável. Concluir um curso de introdução a um novo idioma até o final do semestre. Algo que seja possível alcançar. Se você pegar, por exemplo, você está fazendo lá o seu projeto e... Sei lá. Conduzir a pesquisa em duas escolas públicas. Opa! É alcançável. Então eu tenho duas escolas. Analisar a qualidade da educação no município de Guarulhos. É muito grande isso. Então, a gente precisa se certificar de que a gente vai alcançar essa condição. Tem que ser relevante. A meta deve ser relevante e alinhada com o objetivo e os valores. Aquilo que você quer alcançar. Então, um exemplo não relevante. Aprender a tocar piano. Opa! Mas aprender a tocar piano é importante. Mas o que mudaria na minha vida? Eu, professor Ivan? Não faz parte das minhas metas. Não faz parte dos meus critérios. Não faz parte... Agora, se eu quero melhorar o meu desenvolvimento musical e criativo, aí pode ser um exemplo relevante. Sacou? Se você pegar, por exemplo, investigar o impacto do envolvimento dos pais para melhorar as estratégias educacionais e o apoio à aprendizagem. Opa! Então, é relevante. Sacou? Se você tem... Sei lá, um outro exemplo. Se você tem lá... Analisar o impacto das estratégias de ensino online e como eles foram relevantes ou não para compreender as mudanças durante o período da pandemia. Então, é algo relevante. É algo que vai trazer o que a gente chama de a relevância científica, a relevância social. Tem que ter importância. E, por fim, é a questão temporal. Ela tem que ter um prazo definido. E aí, esse prazo definido, no curso, no TCC Agora Vai, no curso gratuito que a gente dá e que o link está nas descrições do vídeo, a gente sempre estabelece submetas. Por isso que dentro do TCC Agora Vai, a gente tem o mapa do aluno. E o mapa do aluno, ele trabalha exatamente com isso. Tem uma área lá em que o aluno coloca as datas finais. Porque, diante da data final, a gente constrói as estratégias. Então, aqui, eu tenho a data final. E, em cima da data final, eu tenho um mês, eu tenho dois meses, eu tenho três meses, eu tenho cinco meses. Então, a gente distribui as tarefas em cima desse planejamento. Porque ela deve ter um tempo definido. Não adianta eu virar e falar assim, Ah, eu tenho um TCC pra entregar no final do semestre. Mas o que você vai fazer ao longo do semestre? Então, a gente precisa estabelecer essas metas do que vai ser feito no curto prazo, no médio prazo e a longo prazo. E isso tem que ser muito claro. Isso tem que estar no papel. Então, faça uso desses critérios, faça uso desse método, pra que você possa planejar o seu trabalho. Isso vai te ajudar demais na sua organização. Um dos principais problemas que nós temos, enquanto professores, e aí eu estou falando enquanto professor mesmo, o Fábio também, não estamos falando de curso aqui do TCC, a gente está falando enquanto professor. Ao longo da nossa vivência, ao longo da nossa experiência, é que nós não temos planejamento. A falta de planejamento nos estudos, a falta de planejamento e organização na nossa vida, a falta de planejamento e organização no nosso trabalho. Sabe, tem um autor, se chama Hidalberto Queavenato. E o que a Venato é o papa da administração aqui no Brasil. E ele sempre fala que a falta de planejamento, trabalhar de forma, ele não usa a palavra apagar incêndio. Apagar incêndio é outra autora que é da área da administração escolar. Mas assim, a falta de planejamento é um dos grandes motivos que faz com que as empresas quebrem. E essa autora, que agora esqueci o nome, que fala sobre a coordenação escolar, o processo pedagógico, a gestão escolar, ela fala que um dos grandes problemas da administração escolar é a falta de planejamento. Enquanto orientador de TCC, eu estou falando e tenho certeza que o Fábio também vai falar, a falta de planejamento é uma das coisas que afunda o seu TCC, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar e esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu, eu te espero lá. E aí E aí E aí